Brian, você falou um pouquinho antes aqui, você citou uma palavra mágica que eu acho que eu, conhecendo um pouco o brasileiro, que tem aversão a risco, a gente sabe disso, pesquisas mostram que, bom, primeiro que tem um desconhecimento muito grande, a gente já falou muito disso no debate no café, sobre educação financeira de uma maneira geral no Brasil. Então, eu estava vendo uma pesquisa recentemente que 60% aproximadamente das pessoas, dos brasileiros, vamos excluir aqui recortes sociais e tudo, mas 60% das pessoas não fazem nenhum tipo de investimento. Vão ter até aqueles que vão colocar no colchão o dinheiro, vou deixar aqui guardado, enfim. E aí o primeiro investimento, de fato, que ganha e bate os outros muito longe, que era quase 20% ou um pouco mais, era a poupança. Que é um investimento que não tem risco algum, né? Depois, provavelmente, a gente deve ter alguma coisa de tesouro direto, e aí começam a entrar outros. Isso é uma oportunidade, isso é uma dificuldade. Como que a Exceed trabalha, né, na cabeça do brasileiro, na hora de comprar algo que... Putz, nunca vi isso, não sei como é que funciona, como que... Tem o receio, que a gente é muito pé atrás, o brasileiro é muito desconfiado. É um risco maior, na verdade, né? É um investimento de risco maior, né? Sim. Eu vou chegar nisso, eu só queria cumprimentar só a última pergunta de Márcio, que, assim, você tem razão, muito, assim, uma empresa pode, botando essa pergunta anterior, uma empresa ainda pode estar, vamos dizer, se achando modelo, por isso tem essa palavra pivotar, que a empresa está faturando com o modelo, mas depois descobre que, não, é esse modelo que funciona melhor, e pode pivotar. E muitas empresas estão nesse etapa ainda de descobrir qual é o modelo que está muito certo. Você tem a... Para ver o que vai escalar, né? Porque está no modelo, mas esse modelo não escala. Esse aqui escalou. Acho que você está referenciando a isso agora. Isso, isso. Agora, falando sobre, vamos dizer, o investidor brasileiro e, assim, o perfil e tal, olha, com certeza é oportunidade, falando no mais macro possível e num prazo muito longo, vai de décadas e tudo isso, porque o Brasil é um país enorme e, assim, muito potencial em termos de, não somente GDP, mas também GDP per capita e, assim, as pessoas virarem investidores e começaram a investir em diversos ativos. Mas, para isso acontecer, é importante a educação financeira. Então, eu acho que faltou isso muito para muitas pessoas no Brasil. Melhorou muito nos últimos, vai, 10, 20 anos. Muito, muito, muito. Mas ainda tem muito chão para cobrir. E aonde que exige investimentos em startups se cabe nesse panorama? Eu diria que o nosso tipo de investimento não é para, assim, como eu falei, é um investimento de alto risco, né? Ele é de baixa liquidez, é de longo prazo. Ele funciona. A gente já tem seis casos de exito gerando retornos para o investidor. Mas, assim, para quem está começando, é importante entender o perfil e onde cabe essa estratégia de diversificar duas vezes, porque não é um investimento para todo mundo. E, até por isso, a CVM tem essas regras para limitar quanto que o investidor pode investir através de AXE e outras plataformas, porque existe a necessidade de proteger pela parte da CVM. Então, por exemplo, a CVM quebra investidores em três grupos. Então, para quem tem, isso foi uma das mudanças com essa nova resolução também. Esses limites também aumentaram, dois desses limites. Então, para o investidor qualificado, não tem limite. Uma pessoa que tem mais de um milhão de reais em investimentos financeiros pode investir o quanto quiser em startups via AXE e outras plataformas sem problemas. Isso não mudou. Agora, uma pessoa que tem entre 200 mil e um milhão de reais ou em investimentos financeiros ou em renda bruta anual, pode investir até 10% desse valor em startups via as plataformas todo ano. Então, se você é uma pessoa que tem 500 mil em reais em investimentos, pode investir 50 mil em startups todo ano em AXE. E se você é uma pessoa que tem menos de 200 mil, até 200 mil em investimentos financeiros, você pode investir até 20 mil, teto, fixo, em startups via as plataformas. Esses limites é justamente para proteger o investidor. Porque, como eu comentei, a natureza desse investimento é que muitos desses investimentos não vão dar certo. Você vai perder o valor investido. Mas, aplicando essa estratégia de diversificação e acrescentando várias startups para a sua cadeira, a ideia é que uma ou duas em uma cadeira de 10 a 20 vão dar muito certo e cobrir muito mais as perdas do resto da cadeira. Então, nesse panorama, assim, é uma maneira mais alongada de falar, se você é uma pessoa que não tem nenhum investimento financeiro, investir em startups não seria o primeiro passo. Tem outros passos para passar primeiro, para você entender sobre, tipo, renda fixa, renda variável, o que é inflação. A grande meta de todo investidor é preservar o capital primeiro, ganhar de inflação de segundo, e por aí vai. E você faz isso, muitas vezes, através de uma mistura de renda fixa e renda variável, reequilibrando a cadeira conforme performance dos investimentos, conforme cenário macroeconômico, e por aí vai. Então, investimentos no startup já seria, vamos dizer, uma lição mais avançada para uma pessoa, vamos dizer. É aquele que começa a operar na Bolsa, né? Não, comecei, quero investir na Bolsa, vai lá primeiro num fundo de um banco, depois você vira um home broker, vai lá ficar comprando e vendendo a ação na hora operando, né? É a tentação, porque na verdade... Compre um tesouro direto primeiro, sai da poupança, vai para um tesouro direto, compre um fundo no banco, depois você vai para uma corretora, de repente compra uma criptomoeda, aí você pode chegar nesse... Mas acho que a culpa disso é das manchetes que a gente vê, das capas de revista, né? De startups que cresceram milionários e tudo mais, só que existe um enorme, né? Como o Brian falou, tem muita startup que não dá certo, que é uma ideia que não conseguiu validar por N motivos, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto